A gente vai conversar agora com o diretor de serviços da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, Evaldo Azevedo. Bom dia, Evaldo. Bom dia, bom dia, Bruno. Bom, vamos lá começar perguntando aqui sobre, aliás, já vou sacar de cara uma pergunta de ouvinte que eu acho que é muito representativa em relação ao que perguntam os nossos ouvintes. Diz aqui a Drica Azevedo, da Vila Nova Cachoeirinha. Eu sou um MEI, eu preciso necessariamente fazer esse cadastro? Quem é MEI e quem precisa fazer esse cadastro necessariamente? Então, a legislação que nós acabamos de implantar, na verdade não, implantamos em abril, né? Ela se direciona a quem gera acima de 200 litros e quem gera abaixo de 200 litros. A classificação jurídica das empresas MEI, EPP, limitada, SA, independe. O fato aqui é para quem gera ou não 200 litros de resíduo. Nós temos, por exemplo, limitadas que geram menos de 200 litros e temos EPP que geram acima de 200 litros, que são grandes geradores. A mesma Drica que mandou essa pergunta segue falando o seguinte, eu trabalho em casa, então o único lixo que eu produzo é o normal de uma casa. Há dúvidas das pessoas aqui para saberem como eu posso ter certeza da quantidade do volume de lixo que eu produzo? Então, ela vai continuar produzindo o lixo da casa dela, a nossa coleta domiciliar vai continuar recolhendo normalmente. 200 litros corresponde a dois sacos pretos, que a gente vê muitas vezes aí na rua abandonado. São dois sacos de lixo preto. Se ela gera acima de 200 litros, eu digo ela, o escritório dela que está cadastrado no endereço residencial dela. Se esse escritório gera acima de 200 litros, ela vai ter que se cadastrar, na verdade todos precisam se cadastrar, mas ela vai ter que se cadastrar, pagar o preço público por esse cadastro e contratar uma empresa para levar esse resíduo. Evaldo, vamos lá para o Partes, que eu confesso que eu fiquei mais confuso ainda. Todas as empresas têm que se cadastrar, seja quem produz ou quem não produz 200 litros de lixo, é isso? É isso aí, todas as empresas precisam se cadastrar, só que ela vai se cadastrar e autodeclarar. Eu gero 200 litros, acima de 200 litros, então ela automaticamente é um grande gerador. Eu não gero 200 litros, ela não é um grande gerador, ela vai se cadastrar, mas não tem que pagar a taxa de cadastro, nada disso. Tem muitos ouvintes perguntando se condomínios também estão nesta lista, também tem que se cadastrar. Condomínio residencial, não. Condomínio comercial, sim. Tá. Tem outras dúvidas, essa muito frequente também dos ouvintes, dizendo que o site, para se inscrever, não é um site que tem ali gov.br, é um site .com.br. A dúvida é se de fato esses dados todos que serão ali colocados, serão preservados ou podem ser usados com outros fins? É, o site tem um .com.br normal, mas ele também está no link do site da Anlurbe. Se a pessoa entrar lá no anlurbe.sp.gov.br, vai ter uma aba lá, CTRE, clicando nessa aba ele vai automaticamente para o site. Isso aí é a garantia de que é um site que a prefeitura tem dentro do seu registro. Outra dúvida aqui, o pessoal pergunta se tem alguma área específica de atuação. Não, qualquer empresa que tenha CNPJ, isso independe da área de atuação ou do porte e quantidade de funcionários. É isso aí, ele está cadastrado como contribuinte municipal, tem o CNPJ, ele se cadastra. Ele vai autodeclarar, sou grande gerador ou não sou grande gerador, só isso. A Cátia, eu trabalho na minha casa, minha empresa fica na minha residência. Eu, como residência familiar, gero 200 litros, não como empresa. E minha empresa está com o endereço da minha casa. O que fazer? Então, ela como domiciliar gera 200 litros, 300 litros, o que for, o município recolhe, porque é domiciliar. O domiciliar, o município recolhe a quantidade que for, desde que seja resíduo domiciliar, de um ambiente familiar. Agora, quando é um ambiente comercial, de serviços, aí sim ele vai ter que informar quanto que ele gera. E se não gerar 200 litros, ele vai continuar colocando no resíduo, lá na porta da casa dele, e a prefeitura vai continuar recolhendo. Bom, ou seja, a pessoa precisa fazer uma distinção dentro da própria casa do que é lixo produzido como residência, como domicílio, e o que é um lixo produzido pela empresa? É isso aí. Cada um tem que saber o que está gerando, que tipo de resíduo que ele está gerando. Porque o município não pode continuar destinando e gastando dinheiro quando essa obrigatoriedade é do grande gerador. E está em lei desde 2002. O que nós estamos fazendo agora só é regulamentando e normatizando essa situação. E qual o objetivo da prefeitura com isso? Justamente isso, saber que tipo de resíduo está sendo feito, quem é o responsável por esse resíduo. Para você ter uma ideia, a prefeitura coleta diariamente 12 mil toneladas de resíduos, que é a coleta domiciliar. A gente acredita que os grandes geradores participem disso em aproximadamente 8%. Ou seja, o município está gastando dinheiro que poderia estar sendo destinado em outras ações, tratando de resíduo que não é dela, que é de um gerador, que por lei tem que tratar. Evaldo, ainda tem muitas dúvidas sobre a história do .com.br. Os ouvintes escrevendo para cá, perguntando o seguinte, essa empresa, essa repartição, sei lá, não vai ficar com os meus dados? Não serão todos armazenados os dados das empresas do município de São Paulo? Convenhamos, é um banco de dados significativo, importante, que pode ser na frente vendido, sei lá com que finalidade. Não é uma preocupação da prefeitura com relação a isso? Em 2017, o então prefeito Doria criou essa modalidade de doação. No site da Secretaria de Gestão, foi criado um edital de chamamento onde empresas interessadas em doar serviços, equipamentos, o que for, tinham que atender aos critérios de doação. E se fosse o caso, e se fosse interesse do município, o município receberia através de chamamento público. Ou seja, nós identificamos essa necessidade dentro da ANLURB. fizemos um termo de referência para receber este serviço. Uma empresa se credenciou ao edital de chamamento e fez essa doação. Obviamente que foi feito um contrato, e nesse contrato existem cláusulas de confidencialidade, que a empresa não pode utilizar essas informações. As informações, a chave de acesso a essas informações fica em nome do município. A empresa só faz a gestão, o desenvolvimento e gestão do site, do desenvolvimento da plataforma. As informações que estão inseridas nessa plataforma é de propriedade do município, e só o município tem acesso a ela. A empresa não tem acesso a esse banco de dados, é isso? Ela tem acesso ao banco de dados para fazer a gestão e desenvolvimento do sistema. Ela não pode, em nenhum momento, utilizar essas informações. Isso está garantido em contrato. O receio aqui dos ouvintes é muito grande em relação a isso. O pessoal que já acessou e foi tentar lá fazer o seu cadastro, o pessoal fala lá, tem pergunta inclusive sobre a quantidade de energia que a empresa utiliza. O que isso teria a ver com produção de lixo? Pergunta aqui um dos nossos ouvintes. Justamente isso. Eu não sei quem é o grande gerador. A classificação jurídica da empresa não me informa se ele é um grande gerador ou não. Eu preciso de subsídios, eu preciso de informações para conseguir identificar efetivamente se aquele cadastro que está sendo feito tem características de grande gerador. Então a gente pergunta, o IPTU, a metragem quadrada do estabelecimento, quantos funcionários ele tem? Não tem cabimento para uma empresa que tenha 50 funcionários se declarar pequeno gerador. Então tem alguns critérios estipulados no sistema que é para eu depois poder avaliar se a informação que está sendo inserida, entre aspas, é verdadeira ou não. Não haverá uma fiscalização, ou seja, a empresa se autodeclara pequeno gerador de lixo, essa informação está lá descrita e ninguém vai lá fiscalizar isso? Não, o sistema propriamente dito vai fazer essa fiscalização e vai passar também pelos técnicos da ANLURB para verificar se aquela informação que ele está prestando tem um mínimo de coerência com um pequeno gerador ou com um grande gerador. Mas dá para separar, por exemplo, da mesma casa, no escritório, o quanto se gasta a energia da casa, com quanto se gasta a energia para a empresa, para o escritório? Não, obviamente não. Aí é um canal de entrada só de energia, é um IPTU somente. Isso daí a gente vai contar com a colaboração das pessoas em dar a informação correta para a gente. Obviamente que não tem como chegar a este ponto de fiscalização. É, e mesmo acho que a pessoa, por meio de boa vontade, eu, por exemplo, não tenho a menor ideia, né? É só ele cadastrar a verdade de quanto ela consome de energia, qual o espaço de estabelecimento dela, que o sistema já está preparado para identificar isso e saber se aquele local, conforme a autodeclaração, é um pequeno gerador ou não. O que não pode é alguns grandes geradores se esconderem atrás de uma cortina de pequeno gerador. Nós, infelizmente, já recebemos cadastro de hipermercado se autodeclarando pequeno gerador. Aí, convenhamos, não tem a menor lógica. Para quem trabalha com restaurante, bar, que aí produz, obviamente, um lixo em quantidade maior. Aí é o caso específico dessa ação da Prefeitura? Esse, naturalmente, já é um grande gerador. Ele já é um grande gerador, não tem como escapar. Ele pode ser, inclusive, uma MEI, uma EPP, mas ele é um grande gerador. Um bar que forneça, que venda 20, 30, 50 refeições por dia, que esteja aberto das 8 às 20 horas, ele automaticamente é um grande gerador. Não tem como escapar. E a gente, com a fiscalização do município, já identificou isso. Talvez soe um pouco repetitivo, mas como continuam chegando muitas perguntas dos nossos ouvintes, peço aqui a sua contribuição, a sua compreensão, Evaldo. É o seguinte, diz aqui o Santana, que é motorista. Minha mãe tem uma lojinha de bolo caseiro. Ela produz um saco de lixo por dia, mais ou menos. E tem empresa, tem CNPJ. O que tem que fazer? No caso dela, assim como de outros tantos ouvintes que estão fazendo perguntas parecidas, se tem CNPJ, tem que fazer o cadastro. Não tem escapatório, é isso, né? É isso aí. Eu não tenho... A sua ouvinte informou para você que já era um saco, mas o município não tem como fiscalizar os 380 mil cadastros que contém hoje no cadastro da Secretaria da Fazenda. Então é isso. A não ser com a utilização de tecnologia. Então é isso. Vai lá, faz o cadastro e se autodeclara pequeno gerador de lixo. É isso aí. E é importante salientar. Só vai pagar a taxa, o preço público de cadastro quem é o grande gerador. Só vai receber multa quando isso, quando o prazo tiver vencido, o grande gerador. O pequeno gerador em nenhum momento paga nenhum tipo de taxa e não recebe nenhum tipo de penalidade, inclusive multa. Uma outra pergunta aqui da nossa ouvinte, a Letícia. Agora há pouco a gente falava sobre condomínios, né? O senhor explicou que o condomínio, quando é uma empresa, né? Tem lá uma empresa, aí tem que declarar. E, por exemplo, quando tem uma empresa dentro da empresa. Então, dentro do condomínio, alguém tem ali uma outra empresa. Como é que funciona? Declara duplicidade? Como é que é? É isso aí. A loja dentro de um shopping, ela vai ter que fazer o cadastro. O shopping também vai ter que fazer o cadastro. Porque é o shopping que administra o condomínio e que provavelmente administra a coleta de resíduos de todas essas lojas. Então, quando uma loja informa que ela está num condomínio, o sistema já abre um campo pra ele preencher qual é o condomínio. Porque o condomínio, quando também for fazer o seu cadastro, vai informar todas as lojas que estão dentro do condomínio. No caso das empresas... Desculpa, você ia continuar, Evaldo. Não, é. Então, é pra simplesmente saber. O lojista, ele gera tanto e o condomínio que é o responsável em destinar aquele resíduo. E o lojista vai me informar qual é o condomínio. Porque é o condomínio que é o responsável. CNPJ. Aqui tem algumas perguntas. Pessoal que tem empresa com CNPJ, mas com atividades suspensas. A empresa está inativa. Também tem de fazer o cadastro? Não. Só o CNPJ está ativo. Ativo. Tá. Exato. MEI. Tem muitos ouvintes falando sobre MEI. Motoristas, inclusive, de aplicativo que estão circulando por aí. Eles fazem o quê? Eles têm que se cadastrar e colocar a classificação deles que não é grande gerador. É só isso. Existe uma possibilidade de um pequeno gerador, num futuro próximo, se transformar num grande gerador. Por isso que a gente alterou o decreto, trazendo de três anos o cadastro pra ele ser anual. Porque a quantidade de resíduos que nós estamos hoje na cidade coletando o grande gerador pra fugir da fiscalização da coleta das nossas concessionárias e da própria prefeitura, acaba colocando os resíduos fora do horário. Colocou fora do horário, esse saco, ele fica 24 horas na rua. Ele pode sofrer a ação de tempestades indo pra um bueiro. Ele pode sofrer a ação dos animais que eventualmente estejam ali próximos. E por ser um resíduo de grande gerador, ele é um resíduo mais seco. É um resíduo mais rico. Então, as pessoas acabam rasgando esse saco, pega o que é seco, que pode ser vendido, e a sujeira fica na rua. E depois nós temos que gastar dinheiro novamente pra poder varrer aquele resíduo, ensacar e coletar. Então, o que a gente quer somente é isso. A gente quer evitar que sacos de lixo fiquem na rua. Muitos ouvintes de fora da capital paulista, especialmente aqui da Grande São Paulo, Márcio de Guarulhos, eu sou MEI em Guarulhos, tenho que me cadastrar também? Não, né, Ivaldo? Só, é o município de São Paulo. É o município de São Paulo. Bom, então, basicamente, todo mundo que tem empresa, CNPJ, MEI, tem que ir lá e se cadastrar nesse site que a Prefeitura colocou e agora houve a prorrogação do prazo. Detalhe, tem pessoas que não realizam atividade que geram lixo. É só colocar ali. Não gera o lixo, né? E aquelas pessoas que produzem os dois sacos de lixo, como disse, Ivaldo, aí tem que ir lá e colocar isso. Então, basicamente, é essa decisão. Importante dizer que houve a prorrogação do prazo. Então, o ouvinte da Band News FM saiba que tem até o dia 31 de outubro para realizar o cadastro. É isso, né? É isso aí. Perfeita a sua colocação. Tem mais uma pergunta aqui. Se a gente ficar aqui colocando todas as perguntas, a gente fica até amanhã. Mas vamos rapidinho. Eu sou MEI e trabalho fora. Só emito nota. Não tem nem o meu ramo de atividade lá, que é comunicação. É, tem muita gente reclamando que não tem o ramo de atividade. É, ele diz, eu sou MEI, eu trabalho fora, eu só emito nota. E se não tem nem o meu ramo de atividade, eu também preciso fazer esse cadastro? Diz o Diogo. Não tem o ramo de atividade, mas tem lá outros. Ele vai marcar outros e fazer o cadastro. Muita gente falando também que não está conseguindo acessar o site. Ainda muita reclamação por causa da quantidade, né? Infelizmente, ainda hoje, com o prazo estendido, ainda está tendo, nós estamos tendo em torno de 10 acessos por segundo. Então, o site, infelizmente, ele está oscilando bastante, oscilou bastante ontem, que foi até o que nos motivou a dar um pouco mais de prazo. e hoje ainda ele continua assim. Então, a gente acredita que até o final, até o final da semana, a situação já esteja um pouco mais controlada. É o site ctre.com.br, ctre.com.br. Escritório de Advocacia, precisa fazer o cadastro? Espera aí, espera aí, só um instantinho. O nosso ouvinte, o Diogo, está falando que não tem outros, viu? Não tem outros. Ele está procurando, Evaldo, e não tem outros ali, não. Então, em algum ponto lá, ele tem aonde colocar uma atividade que ele desenvolva, que talvez não tenha outro, mas tem um campo aberto para ele escrever. Mas mesmo que ele não coloque nada, o site vai receber o cadastro dele. Ele pode dar sequência no cadastro que o site vai receber. Não existe impedimento. Escritório de Advocacia, precisa fazer o cadastro? Pergunta aqui mais um ouvinte. Precisa fazer o cadastro. Tem CNPJ, tem cadastro de contribuinte do município, ele precisa fazer o cadastro. O Bruno, mais um ouvinte. O escritório da minha empresa é em São Paulo, mas o galpão fica em Guarulhos. Cadastra? Cadastro. O escritório é em São Paulo. E CNPJ de São Paulo, né? Exato. Muito bem. Tem mais aí, Barão? Ah, tem um monte. Vai ficar até amanhã. Já são 10h01, Sheila. É, tá bom. Hoje eu preciso agradecer e, claro, manteremos contato certamente com o Evaldo Azevedo, diretor de serviços da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, para continuar esclarecendo as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Obrigada até aqui, Evaldo. Até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Obrigado.